Olá, meu nome é Suene, eu sou engenheira civil responsável pelo empreendimento Eco Lifestyle. Hoje nós estamos com cerca de 60 colaboradores em nossa obra, distribuídos nos serviços de estrutura, alvenaria, drywall, instalações elétricas e instalações hidráulicas. Hoje o serviço que dita o ritmo do nosso cronograma é a estrutura. Então nós estamos dentro do prazo, realizando a execução de 4 lajes por mês. Até o final de janeiro nós atingiremos o 16º pavimento. Eu convido você, o nosso cliente e o futuro cliente, a conhecer o nosso empreendimento, futuramente o apartamento modelo e acompanhar o andamento de nossas obras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto